Notebook Samsung Chromebook 11.6 Intel Celeron N4020 32 GB e MMC de 4 GB Chrome OS por 1689,90 centavos, saber mais, esse produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalo garante e faz a entrega até o seu destino todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados de tempos em tempos por critério de excelência no serviço de satisfação dos clientes além disso, certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos a procedência do produto originais sem que, sem ter no Magalo já tá garantido, pode confiar, vou confiar demais em você viu não tem a descrição, vai aqui descrição completa Notebook Chrome 11.6 Intel Celeron N4020 32 GB EMC 4 GB com OS Notebook O Chrome é um dispositivo criado e otimizado pela navegação da web O Chrome visa fornecer a melhor experiência para a web oferecendo uma interface mais rápida e simples e segura, então só é para a internet Os Chromebooks são Notebooks que usam o software operacional do Chrome OS do Google desenvolvido especialmente para aplicativos da web na navegação no Google com aplicativos de nube para salvar documentos, trabalho etc Produto indicado para estudo leve, não é indicado para jogos Ah então não para chamar isso Toda habilidade excepcional Samsung e Comner é um robusto, resistente a quedas É um tablet Pior do que um tablet, um tablet não joga Esse aqui não joga, o Power of Care é New e custa quanto? New e... É melhor comprar um celular Vamos lá Próximo Próximo Assim Sim A Próximo Sim Tchau.